Você falou que ele usava as pessoas de escada e tal, você acha que ele é esse cara, que ele usa as pessoas no jogo? Eu tô, todos os dias, quanto mais eu observava, quanto mais eu observava ele, mais eu via isso. Ele não, tipo assim, falava uma coisa e depois eu via ele falando outra, falou que não voltou no Dinho, a última foi que ele falou que não voltou no Dinho, porque tava muito decepcionado com o Dinho. E aí E aí E aí